Tudo bem, mas deixa eu tocar meu samba Ritmo não é só fazer escala O samba se aprende na escola da vida Pergunte ao mestre sala Tudo bem, mas deixa eu cantar meu samba Quero alegria, paixão e generosidade O pão de cada dia, a gentileza e muito som Aí é que fica bom Tem tanta maneira de levar, tem tanta maneira de levar A vida, a vida leva Zambando sempre tem jeito A gente tem direito de ser feliz Deixando de lado a utopia Não vamos fazer discurso agora É a hora do samba E o samba não tem fim Sendo assim, vamos viajar no samba Que a moçada já tá alucinada O samba começou de manhã cedo E vai até de madrugada O samba começou de manhã cedo E vai até de madrugada Tem tanta maneira de levar, tem tanta maneira de levar Para a vida, a vida leva E vai até de manhã cedo E vai até de madrugada O samba começou de manhã cedo E vai até de madrugada Viajar no samba E a moçada já tá alucinada E vai até de madrugada 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 E vai até de madrugada